Glória a Deus! Amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém! Quero dizer para a igreja que estou alegre por estar aqui nesta noite, juntamente com esta igreja, para juntos podermos adorar ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Robson, sua família. Eu louvo a Deus pela vida do missionário irmão Miro Newton, também a sua família. Eu louvo a Deus pela vida dos demais companheiros aqui, né? E pela vida do pastor João Marcos e sua família. Ele esteve pregando ali no setor 8, no mês de agosto. Foi no início do mês de agosto. E é bênção de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amados irmãos, eu quero ler a palavra do Senhor aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aleluia! O versículo de número 5, que diz assim, Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Em alguma versão aí diz, Pedro estava preso. Nesta noite, o que está acontecendo aqui neste lugar é fruto de oração. É porque a igreja, ela não para. É porque existe um grupo de irmãs que não para. Sempre está orando. Sempre está buscando a Deus, apresentando ao Senhor as suas dificuldades. O segredo do sucesso desta igreja, o segredo da vitória da igreja, é a oração. É porque a igreja, ela tem orado. Quando a igreja ora, não há prisão. Quando a igreja ora, não tem cadeias. Quando a igreja ora, portas se abrem. Quando a igreja ora, vidas é liberta pelo poder do nome de Jesus. E na casa da irmã Maria, não era diferente. Pedro estava preso, mas a igreja está orando na casa da irmã Maria. Aleluia, aleluia. E Pedro ali foi liberto, foi solto para a glória do nome do Senhor. Eu não sei o que é que está preso. Eu não sei o que é que se encontra preso. Mas nesta noite, se você orar, se você entrar, fazer parte deste grupo de irmãs que ora. Aleluia. Aquilo que está preso, aquilo que está amarrado. Aleluia. Vai ser liberto. O Senhor, Ele vai desamarrar. O Senhor, Ele vai derrubar por terra as barreiras. Toda e qualquer dificuldade. Porque nada resiste o poder de Deus. Nada resiste. Aleluia. Quando a igreja está de joelhos dobrado, orando, aleluia, entregando nas mãos do Senhor os problemas, as dificuldades. Se você, minha irmã, nesta noite, que se encontra aqui, tem alguma coisa preso, alguma coisa amarrado. Nesta noite, se você entrar, aleluia, fazer parte deste grupo. Aleluia. Aleluia. Aquilo que está amarrado, aquilo que está preso, vai ser solto. Vai ser liberto. Aleluia. Porque o poder de Deus é maior do que todas as coisas. Eu sei que as irmãs aqui têm recebido vitórias, grandes bênçãos da parte do Senhor. Porque elas têm pagado o preço. Porque elas têm orado. Eu também tenho recebido muitas vitórias da parte de Deus. E eu agradeço as irmãs do círculo de oração. Eu agradeço a igreja que tem orado. Aleluia. Tem intercedido por mim e por minha família. E grande tem sido as vitórias. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Continua nessa marcha. Continua orando. Continua acreditando. Continua crendo. Porque coisas maiores tem o Senhor a fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pedro estava preso. Mas os irmãos, eles não foram para a praça. Eles não foram para as casas, falar da vida de um e de outro. Mas eles foram orar. Eles foram clamar. Eles foram buscar a presença do Senhor. Eles não estavam murmurando. Eles estavam, aleluia, orando e acreditando na vitória. Quando a igreja ora, acreditando. Quando a igreja clama, acreditando. Deus faz milagre. Deus faz milagre. Aleluia. Quem crê em milagre aqui? Quem crê? Aleluia. Então sai daqui com posse de vitória. Sai daqui com o seu milagre. Sai daqui, aleluia, com a sua bênção. Aleluia. Se você está orando por salvação. Se você está orando por libertação. Se você está orando para Jesus abrir porta. Aleluia. Se você está crendo. Aleluia. Deus vai fazer. Deus vai fazer. E não vai demorar. Deus vai te surpreender nesses dias. Aleluia. Aleluia. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.